Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o locutor Roberto Barreto e hoje tenho o prazer de receber aqui no meu estúdio o meu amigo Adonias. Tudo bom Adonias? Tudo bem Roberto, e você? Ótimo. Gente, pra quem não sabe, o Adonias foi meu colega de aula muito tempo atrás, na idade da pedra lascada lá no Polivalente, né Adonias? Então a gente tinha o prazer de conviver ali. A gente cresceu, cada um tomou seu rumo, o Adonias hoje trabalha com eletricidade, na CEMIG, eu trabalho como locutor, mas sempre a gente tá se encontrando e hoje ele veio aqui especialmente pra solicitar uma gravação. Isso mesmo Roberto, nós já há nove anos estamos promovendo um evento aqui, o Adorando. E este ano, mais uma vez convidamos você pra anunciar pra gente esse evento. E que tipo de locução você gostaria que a gente fizesse? Animada, séria, pra cima, pra baixo? O que você pensou aí? Roberto, eu pensei que fazer uma chamada assim, bastante jovial, que chamasse bastante a atenção dos jovens, pois essa festa é para os jovens. E vai ter alguma atração especial? Quais as atrações que vai ter? Olha, os ministérios locais de Nanuki, todos eles, LPS, UFSS, Hudson, Ráguios, e também a atração especial que é o Eli Soares, que está vindo de Belo Horizonte. E aí galera de Nanuki, eu sou o Eli Soares, estou aqui pra te convidar pra estarmos juntos no Nono Adorando. Olha só, Deus te envolve marcado com a sua vida e vai mudar a sua história de uma vez por todas. Não fica de fora, tamo junto, valeu! Vamos fazer a tentativa então, fazer uma gravação, vamos tentar fazer do jeito que o Adonios pediu, bem animada, porque com certeza o Nono Adorando vai ser lotação, vai ter muita gente, vai ser bom demais, né? Com certeza, é uma festa imperdível. E você que está assistindo esse vídeo já está convidado, não é mesmo? Isso mesmo. Valeu! Levanta a cabeça, para de chorar, e crê no que ele prometeu, ele não é homem. Imperdível! Imperdível! Vem a você também para o Nono Adorando, com o tema O Maior Convite de Todos os Tempos. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Será neste sábado, dia trinta e um de agosto, às dezoito horas, na Igreja Batista El Shaddai. Participação de Ministérios Locais e presença especial do cantor Eli Soares, de Belo Horizonte. Traga seus amigos, venha com sua família. Nono Adorando! Neste sábado, dia trinta e um de agosto, às dezoito horas, na Igreja Batista El Shaddai. Participe! Música Levanta a cabeça, para de chorar, e crê no que ele prometeu, ele não é homem para mentir. Imperdível do homem, pra se arrepender, levanta a cabeça, para de chorar, e crê no que ele prometeu, ele não é homem para mentir. Imperdível do homem, pra se arrepender. Lembranças e momentos de dor, são marcas do passado que deixei pra trás, histórias da tribulação. São coisas que edificam o nosso coração, lembranças de momentos de dor, são marcas do passado que deixei pra trás, histórias da tribulação. São coisas que edificam o nosso coração, não é crê no que ele prometeu, ele não é homem para mentir. Imperdível do homem, pra se arrepender, levanta a cabeça, para de chorar, e crê no que ele prometeu, ele não é homem para mentir. Imperdível do homem, pra se arrepender, levanta a cabeça, para de chorar, e crê no que ele prometeu, ele não é homem para mentir. Imperdível do homem, pra se arrepender. Imperdível do homem, pra se arrepender, levanta a cabeça, para de chorar, e crê no que ele prometeu, ele não é homem para mentir. Imperdível do homem, pra de chorar, e crê no que ele prometeu, ele não é homem para mentir. Ele não é homem pra mentir Ele não é homem pra mentir